Nós estamos recebendo hoje a secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Mêndola da Mota, para falarmos aí sobre o novo modelo de ensino médio proposto pelo presidente Michel Temer, através de medida provisória. Entre as principais modificações, e me corrija se estiver errado, secretário, está a ampliação da educação em tempo integral, cuja carga horária diária passaria a ser de 7 horas. Português e matemática serão os dois únicos componentes curriculares obrigatórios e os alunos poderão escolher aí as disciplinas que irão cursar de acordo com seus objetivos de formação. Secretária Maria Cecília, qual a sua opinião sobre essa reestruturação? Bom dia, é um prazer tê-la no Tribunal Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, bom dia a todos. Bom, essa medida provisória, esse novo modelo do ensino médio, está sendo discutido há bastante tempo. Não é uma coisa nova, desde 2012 que o Conselho de Secretaria de Educação vem discutindo, e essa obrigatoriedade, essa questão polêmica que aconteceu de disciplinas, a Base Nacional Comum contempla todas as disciplinas, português, matemática, química, física, história, geografia, arte, educação física, que está sendo reestruturado. O que ele coloca é que 1.200 horas das 4.000 e alguma coisa vão contemplar a Base Nacional Comum. Então, todas vão ser contempladas. As outras vão ser feitas itinerários. Então, o aluno não vai ter que obrigatoriamente, por exemplo, não tem na lei que é obrigatório ter química nos três anos. Física, mas nós damos química nos três anos, física nos três anos, história nos três anos. E o ministro mostra, em nossos estudos, de quem está discutindo isso, mostra que nos países desenvolvidos, essa base comum é feita no primeiro ano. Depois o aluno faz seu itinerário. Se eu vou para as humanas, se eu vou fazer artes, eu vou linguagem, eu não sou obrigada a fazer mais dois anos de disciplinas que não tem nada a ver com o meu itinerário. Então, eu escolho o meu itinerário e faço, deixo algumas disciplinas para trás. Então, a base vai ser dada para todo mundo. Então, não é só português e matemática. Português, matemática, história, geografia, química, física, biologia, essas vão ser dadas, sim, em 1.200 horas, que você pode pôr distribuída em três anos, ou num ano só, num ano e meio apenas. Então, as pessoas criticam antes de ler o documento como um todo. Então, é preciso entender que, lógico que português e matemática é a base de tudo mesmo, mas as outras serão dadas na base nacional comum. Já está no conselho, na sua educação, a base nacional comum do fundamental. Então, de primeiro à educação infantil e até o nono ano. Do ensino médio, está sendo discutida, foi retirada para poder analisar e vai ser mandada para o Conselho Nacional no começo do ano que vem. E ela contempla todas as disciplinas. Então, nós estamos ampliando para sete horas, para 4.300 e 400 horas, sendo que disso aí, 1.200 serão da base nacional comum. Agora, só uma pergunta. Vamos dizer que, neste primeiro ano, colocamos aí, eu não sei hoje o número de matérias, mas vamos dizer que sejam nove matérias. No segundo ano, eu posso escolher apenas três matérias? E aí tirar, por exemplo, geografia, história, física, química, educação, educação física? Se você conseguir dar todas no primeiro ano, que você não consegue, então você faz uma distribuição. Então, a escola vai... e também, assim, dá cinco opções. Você tem cinco opções de matemática, língua portuguesa, humanas, técnica. Então, você vai ter que organizar. Ontem, nós tivemos uma pessoa do Colégio Pernambucano, aqui em Campo Grande, para nos dar uma... nós estudamos a manhã toda, ontem, porque o modelo de Pernambucano já é este modelo, desde 2003. Então, não é uma inovação tão... O Colégio Pernambuco já funciona assim, que fez esse modelo, que Goiás também tem algumas escolas assim, o Rio de Janeiro tem algumas escolas, São Paulo também. Então, esse modelo já está sendo testado há muito tempo. Então, nós estudamos, ontem, com toda a equipe. Então, os itinerários, essas disciplinas são dadas em todos os anos, em alguns estados. Então, há que ver... aquela escola vai ter a missão em que itinerário? Para as humanas? Para as exatas? Para técnico? Técnico em quê? Então, não é assim, você tem só três disciplinas. Você tem todas as disciplinas, mas com ênfase na linguagem, com ênfase nas exatas. Então, o corporativismo fala antes do aluno. Então, o protagonismo não é mais do professor, o protagonismo é do aluno. Nós fizemos um estudo de 20 anos, que mostra claramente que a proficência de português e matemática no Brasil continua a mesma. 3, 2, 3, 4, 3... Nós não conseguimos avançar. O aluno vai para a universidade sabendo... Só 9.7, se não me engano, sabendo matemática. Então, está claro que nós estamos errando. Professora, não seria uma volta ao passado? Porque eu me lembro quando eu fiz... Quando eu estudava, era assim... Tinha o clássico, tinha o científico, tinha o normal. Quando eu fiz esse... O meu primeiro vestibular para direito, não era unificado. Era um vestibular apropriado, adaptado para o direito, para as ciências humanas. Então, não tinha matemática, não tinha física, não tinha química. Mas criaram, em seguida, criaram o tal de vestibular unificado. Unificaram os cursos. Não seria uma volta ao passado? Isso a volta aos anos 50? Não. Não é uma volta ao passado. Não é porque era também uma grade fechada. Você não faz esse itinerário. Eu fiz o normal. Eu não tinha química, nem física, nem biologia, mas eu aprendi a costurar, a bordar, a cozinhar. Põe de cultura, cuidar de neném. Mas era uma grade. Eu não tinha opção nenhuma ali. A grade curricular, já fala, é uma grade. Você está presa naquilo ali. Você não faz seu itinerário. Aqui é bem diferente. São cinco itinerários que você vai escolher. E assim, não é assim escolher. Eu vi ontem, nós estudamos isso aí, existe uma disciplina que é o seu projeto de vida. O aluno tem disciplina que fala projeto de vida. Ele faz o seu itinerário, o que ele quer para a vida dele. Então, ele é o centro, ele é o centro, ele é o protagonista da sua vida acadêmica, desde o primeiro ano do ensino médio. Nós fizemos um estudo também sobre o IDEB. Mato Grosso do Sul está em primeiro lugar em matemática e segundo em português. Mas está lá embaixo, no fluxo. Ele abandona a escola. Ele detesta a escola. Não adianta você dobrar o tempo da escola, no tempo integral, da mesma coisa. Porque ele não fica. A evasão e abandono da escola é um horror. Os dados estão mostrando para a gente que o aluno não quer ficar na escola. Ele não quer ficar escutando alguma pessoa falando de um assunto, se ele pega o celular, aquele assunto ele fala. Ele fala no celular, vem a resposta, no Google vem. Então, a escola tem que modificar, a metodologia tem que modificar. E naquele tempo, do clássico, do normal e do científico, era diferente. O professor era o centro. Na cidade que eu dava aula, na década de 70, o professor era a única pessoa que tinha a informação. Nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos computador. Quem era o dono do saber? Era o professor. E o livro. Mais nada. E o rádio? Só. Hoje a informação está escancarada. Você põe no Google, o Google responde. Então, tem que mudar. E nós continuamos do mesmo jeito, achando que o professor é o detentor do saber. Ele não é. Então, tudo tem que ser mudado. Está comprovadíssimo com dados. Essa mudança não seria a partir do fundamental? Por que começar essa mudança pelo ensino médio? Porque o fundamental tem mostrado ainda que é um professor que está estudando. Também eu acho que tem que começar lá na educação infantil, na verdade. Nos países desenvolvidos, a metodologia científica já é dada na educação infantil. O menino da educação infantil, de 4 e 5 anos, já faz projetos de pesquisa. E o do Brasil está atrasado. Eu concordo com você. Aqui o professor fala assim, professora, por que a nuvem não cai? Ah, isso você vai ver no primeiro ano, no segundo ano. Porque o professor não sabe responder e não tem o hábito de fazer pesquisa. Eu concordo, sim, que teria que iniciar o método científico desde a educação infantil. Então, tem que mudar a cultura? É do professor, da universidade. Sérgio, eu faço parte de um grupo, fiquei segunda e terça em São Paulo, que está debatendo a formação do professor. Da formação continuada, para quem já é formado, e da formação inicial das universidades. E fazem parte, quem está coordenando esse grupo é a Todos pela Educação, que é uma ONG que vocês conhecem, da Priscila Cruz, que está na direção, que está debatendo a formação lá na universidade. Porque a universidade, às vezes, critica o ensino básico, fundamental, mas é a universidade que forma o professor. Então, tem que haver uma mudança na estrutura da educação, da universidade, do fundamental, do ensino médio e da educação infantil. Todos os níveis, nós temos que repensar o modelo da educação. São 7 horas e 53 minutos, nós estamos conversando com a professora Maria Cecília Mendoza da Mota, ela que é secretária de Estado de Educação. Bom, então, a senhora acredita que a exclusão de algumas disciplinas, isso é benéfico para o aluno. E com relação à ampliação dessa carga horária, como iria funcionar, secretária? Bom, a ampliação da carga horária só pode existir se a gente mudar totalmente o modelo. Eu já comentei aqui mais do mesmo, não dá. Se a gente perde o aluno com 4 horas, imagina a mesma coisa com 8 horas. A gente não vai conseguir segurar o menino na escola, né? Então, tem que ser gradativa, tem que haver uma conversa com a comunidade. Hoje, nós não estamos excluindo nenhuma disciplina. Nós estamos... é bom que se diga ao professor que haverá disciplinas que vão aumentar e outras que vão aumentar em outra escola e diminuir aquela escola. Então, vai depender dessa reorganização. Que haverá... isso será ao longo do tempo. Ninguém pode mudar da água para o vinho, nada. que as escolas que optarem para o ano que vem, eu gostaria muito, já conversei com alguns diretores que estão dispostos a iniciar o ano que vem, talvez 10 escolas no estado todo, o Ministério da Educação... Com esse novo modelo. Com esse novo modelo. Ele vai fazer uma resolução para a semana que vem. Os estados poderão optar entre 8 e, no máximo, 30. Caberá ao estado de Mato Grosso do Sul, se não me engano, 16 escolas, mas não obrigatoriamente. Eu posso ter 8, 7... não, mínimo 8, 10, no máximo, 16, Mato Grosso do Sul. Como tudo que eu fiz desde que eu estou, vai ser por opção. A escola que quiser, a comunidade que quiser, os professores deverão optar, porque não adianta você colocar nada a goela abaixo. Ninguém faz obrigatório, quer dizer, eu tenho que estar convencida, eu, diretora, eu, professor, de que isso aí pode trazer um up para os alunos, né, sempre acreditando que o protagonismo é do aluno. A escola está para servir o menino e não está servindo. E agora o aluno, ele já consegue entender o que é que vai mudar, como será mudado, e se aí ele também pode entrar nessa discussão para fazer a opção, bom, a escola vai entrar neste novo modelo, eu não quero esse novo modelo, aí ser transferido para uma outra escola. Como é que fica o aluno nessa escola? Nós vamos ter que conversar com o aluno. Nós vamos ter, nós trouxemos o Humberto Dantas, que é um sociólogo, semana retrasada para falar com todos os diretores, e ele desconstruiu muitos conceitos nossos, de que o aluno tem que participar, ele tem que liderar, ele tem que construir junto com a escola, o PPP da escola. Nós tivemos uma reunião com os secretários de educação de todo o país em Aracaju para falar sobre a evasão dos alunos das escolas, e ele deu um banho na gente de como nós estamos errando no envolvimento com a juventude, nós não estamos entendendo a juventude, nós adultos, então também nós temos que desconstruir a nossa maneira de lidar com a juventude. A juventude pode sim colaborar muito no que ele quer para ele. Ele já pode votar com os 16 anos, não é isso? Então ele sabe o que ele quer para a vida dele. Hoje a gente cresce muito cedo, a gente sabe muito cedo o que a gente quer. E é importante essa discussão e colocar realmente o aluno, porque às vezes também, olha, vamos mudar, mas e aí, o que o aluno pensa? O que ele pensa? Será que para isso, será que vai ser importante para ele? Ele é protagonista, sim, ele tem que ser escutado, sim, a família tem que ser escutada, mas mais do que a família ou o aluno, nós estamos falando do ensino médio. São 7 horas e 58 minutos, e os cursos técnicos de nível médio que acontecem aqui na Secretaria de Estado de Educação, que o governo do estado oferece, como é que está isso? Está bem, no segundo ano do ensino médio, ele já pode optar pelo Pronatec, são ensinos oferecidos para quem já está fazendo, também tem o subsequente para quem já está formado no ensino médio, ele pode optar também. Este ano a gente ousou bastante fazendo o ensino profissional na área de saúde, que nunca teve no nosso estado, isso eu acho que é importante, a gente também tem que fazer esse itinerário profissionalizante, muito poucos alunos do ensino médio vão para a universidade, e aí então, quando fala nem estuda nem trabalha, porque ele faz o ensino médio, ele sai do ensino médio, não conseguiu avançar para a universidade, e aí ele vai fazer o quê? Então a gente está investindo muito no profissionalizante, e o ano que vem, desses itinerários que ele vai escolher, em cada escola a gente quer oferecer pelo menos um curso profissionalizante para esses alunos saírem, pelo menos com uma profissão. O Sérgio fala muito com relação à escola de tempo integral, parece-me que Mato Grosso do Sul está ampliando escola de educação com tempo integral, isso já acontece agora, acontece a partir do próximo ano? Nós já temos algumas escolas de tempo integral no modelo diferenciado, e o ano que vem a gente quer muito abraçar essas 16 a mais, e se tiver mais gente querendo, mais professores engajados nessa proposta, a gente vai ampliar. E claro, quando se fala em educação, isso é uma discussão no Brasil, se fala muito em saúde como prioridade, educação, Mato Grosso do Sul como é que está? Nós estamos conseguindo alcançar as metas estipuladas para o que são estipuladas no começo do ano? Bom, o que nós assinamos com o governador de proposta, nós cumprimos este ano, né? Ontem, antes de ontem, nós também estivemos escrevendo para 2017, e até foi pedido que a gente colocasse o fluxo como meta para o ano que vem, então, o que foi proposto, nós conseguimos alcançar, mas nós estamos longe, o Brasil está longe do que pretendemos para a educação do país, mas nós estamos alcançando o que estamos propondo. Bem, claro que nós falamos aqui novo, no sentido das pessoas conhecerem a proposta, mas a senhora falou que já vem sendo discutido há muito tempo. Esperamos que realmente esse novo modelo proposto que dê certo e que realmente ajude o aluno, que é o mais importante. Vamos apostar nisso, né? Vamos apostar, vamos abraçar um ensino médio realmente que dê certo no país. Tem outros países que estão dando certo, não precisamos ficar discutindo, discutindo. Vamos abraçar, vamos pegar com garra e dizer, deu certo na Coreia, deu certo na Finlândia, de na Inglaterra, na França, porque não vai dar certo no Brasil. E a senhora falou, no mínimo, oito escolas já teve, assim, algum feedback positivo. Já tive, já tive. Algum diretor falou, olha, vamos embora. É isso aí. Já. Nessa nova proposta. Já. É importante. Secretário, claro que ainda nós vamos falar muito mais a respeito disso, porque tem muitos alunos, pais de alunos, ainda com algumas dúvidas, mas nesse primeiro momento, nosso muito obrigado pelos... Eu que agradeço. E mais uma vez, pela participação aqui no programa Tribuna Livre. Eu agradeço. Obrigada. Conversamos, então, com a secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Mêndola da Mota.